Terceiro sinal, o mau pastor toca no sagrado. O que é o sagrado para Deus? Quais são as coisas sagradas para Deus? A alma da pessoa é sagrada. E o mau pastor não se importa com a alma da pessoa. Ele não se importa se a pessoa vai tropeçar, se ele vai escandalizar, se a alma da pessoa vai para o inferno, se a pessoa vai sair da igreja por causa do escândalo, ele não está nem aí com a alma da pessoa. Que é a coisa mais sagrada que existe, a salvação. Ele toca no sagrado, ele toca na oferta das pessoas. Ele toca na oferta. E nós temos um texto também que mostra isso, vários na Bíblia mostram isso, mas vamos mostrar aqui o caso dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, ele era um sacerdote, que viveu lá na época do profeta Samuel, e ele tinha filhos, tinha dois filhos. E estes filhos, eles tocavam na oferta do povo para si, tiravam proveito da oferta. Olha só o que diz o texto sagrado. O costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém algum sacrifício, mas o povo vinha trazer o sacrifício ao templo, ao tabernáculo. Então, vinha o moço do sacerdote, este filho, estes filhos do profeta Eli, aliás, do sacerdote Eli, e com um garfo de três dentes em sua mão, enfiavam na caldeira. Enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Quer dizer, estes filhos de Eli, eles roubavam da oferta do povo para si. Eram maus sacerdotes, eram maus pastores, como os maus pastores costumam fazer, tocando no sagrado, tocando para si. O homem de Deus, ele tem o seguinte entendimento. A oferta representa a vida da pessoa. Quando você dá a sua oferta a Deus, quando você coloca o seu dízimo, o seu voto, suas ofertas voluntárias no altar, você oferece a Deus as suas ofertas, você está ali entregando a sua vida. Sua vida está expressa ali. Então, aquilo é sagrado, porque é vida. É sagrado. Se o pastor toca naquilo para benefício próprio, para algum fim, algum objetivo, do qual ele não está autorizado a fazer, dentro da obra de Deus, então ele está tocando no sagrado. Ele está roubando a oferta. está tocando naquilo que é de Deus, porque a pessoa deu para Deus. Então, o pastor vai lá e toca, e ele, então, toca naquilo que é sagrado. A vida da pessoa que está ali representada, e as ofertas que não são dele, são de Deus. As ofertas são dele. e as ofertas na obra de Deus têm um objetivo muito específico, muito claro, que é para o trabalho da obra de Deus, para que haja mantimento na minha casa, para que a obra de Deus seja feita. Você me acompanha agora, você só pode me acompanhar por causa das ofertas, que possibilitam esta programação, esta produção, para chegar até você. Então, a oferta, ela é sagrada. E se alguém toca na oferta, ele mostra que não tem temor algum para o Deus. Ele não acredita em Deus. Ele está, na verdade, se aproveitando do que é de Deus e do povo. Então, se ele faz isso, o que aconteceu com os profetas, aliás, com os sacerdotes, os filhos de Eli? Eles morreram. Ali foi Deus, quando Deus disse assim, aos que me honram, eu honrarei, porém, os que me desprezam, serão desmerecidos, serão desprezados. E Eli, que sabia daquela situação dos seus filhos, não os repreendeu, não os corrigiu, mas tolerou. E quando na Igreja Universal acontece algum problema, algum desvio de caráter, de conduta do pastor, com respeito às ofertas, a Igreja não tolera nisso. Nós não vamos cometer o mesmo pecado de Eli. Nunca, jamais, nós vamos cometer o mesmo pecado de Eli. Nós corrigimos o pastor, nós desligamos o pastor que se mostra infiel, desonesto, se ele vier a tocar na oferta do povo. Nós, como mencionamos anteriormente, tivemos casos de pastores que estavam pedindo para os membros da Igreja, já manda o seu dízimo para mim, manda o boleto da sua oferta para mim, manda isso, manda aquilo para mim. Na Igreja Universal, nós não temos essa prática. Nós não queremos, nós como pastores, eu como bispo, pastor da Igreja, nós não queremos nos envolver na sua vida pessoal com Deus. as suas ofertas devem ser dadas por consciência própria. Você não tem obrigação e nem tem que envolver o pastor com respeito às suas ofertas. Por isso, o melhor que você deve fazer é que você dê as suas ofertas diretamente nas contas da Igreja. Nem passe pelo pastor, nem passe por ninguém. Se você puder fazer isso, é muito mais simples, muito mais limpo, transparente, porque as suas ofertas vão de conta da Igreja. Existe um corpo financeiro da Igreja responsável pela administração das ofertas, para dirigir os pagamentos, para dirigir todas as despesas da Igreja. E isso, então, é feito de forma transparente, limpa, para que, se formos questionados, todos poderão saber qual o destino, qual o uso das ofertas da Igreja. Então, é melhor que você faça as suas ofertas dessa forma. E isso não compete a mim, não compete a você, não compete a ninguém ficar sabendo o que o fulano, o deltrano, o Deus deixou de dar. A sua oferta entre você e Deus. Faça isso direto entre você e Deus. E se algum pastor vier falar para você, ah, a senhora não deu o dízimo, o senhor tem que fazer o sacrifício tal, o senhor tem que dar para mim, se algum pastor quiser meter o garfo na tua oferta, como os filhos de Eli faziam, você tem que denunciá-lo, você tem que delatá-lo, porque nós não temos esse costume. O prazer do homem de Deus é ensinar a pessoa a honrar a Deus. E se ela aprende a honrar a Deus, então, esse é o nosso prazer, porque ali a pessoa aprendeu a importância de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar. Então, se você quer fazer oferta na Igreja Universal, faça pelos meios oficiais. No envelope da Igreja tem lá os meios, você pode acessar o site universal.org.br doar e ali tem todos os dados para você fazer a sua oferta, seja pelo Pix, pela transferência bancária, seja online, o que você quiser. Faça isso. Mas eu sei que muitas vezes a pessoa quer dar até em espécie a oferta. Ah, eu estou com dinheiro aqui, eu quero dar a minha oferta voluntariamente. Posso fazer? Sim, você pode. O homem de Deus vai respeitar isso, aquilo é sagrado. Agora, aquele que não é de Deus, ele não vai, ele não vai respeitar. Ele vai sempre olhar uma forma de tirar vantagem para si. Então, fique atento com respeito a isso, aos maus pastores. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.